Marielle! Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem matou a Marielle atiçou o formigueiro Quem matou a Marielle atiçou o formigueiro Quem matou a Marielle atiçou o formigueiro Muito mais importante do que o que vai acontecer lá dentro Pra gente é o que tá acontecendo aqui fora A gente constrói esse projeto coletivo vai fazer aí uns 5 anos Foi a somatória de muitos projetos políticos De muitos grupos, de muitos sonhos MTSD tá presente aqui hoje Teve presente na sua campanha Porque a gente não tem dúvida de que lado você está De que lado o pessoal está Que projeto representa a sua candidatura Consegui eleger uma deputada aqui na Alésbica Que é dominada pela direita Que a gente não consegue pautar aqui O tema que é fundamental pro povo pobre aqui de São Paulo Que é o tema da mobilidade urbana Que é o tema de ter ônibus em todos os bairros De ter metrô em todos os bairros A gente fez campanha com muito entusiasmo Porque a gente sabe que o que a gente fizer agora de mobilização Nós vamos ter aqui dentro alguém que vai ajudar nessa luta E o mandato da ISA sem sombra de dúvida Representa todo esse processo de mobilização É entender que existe um projeto ideológico em curso Um projeto de criminalização dos movimentos sociais Um projeto de criminalização das mulheres Das feministas Das LGBTs Dos negros e negras Que conquistaram muita coisa no último período Mas também existe um projeto econômico Existe um projeto a nível federal Da reforma da previdência E aqui nessa casa existe um projeto de aumentar a privatização do estado de São Paulo Então vamos pra rua que aqui já é só o começo Hoje, Isa, é um momento histórico pros povos indígenas Estarem nesses espaços junto com vocês Porque a nossa luta não é de hoje, não é de ontem E eu tô aqui representando os povos indígenas do Brasil E eu tenho certeza que você está do nosso lado pra essa luta Que é constante e a luta é de todos nós Já vai ter assistente social na Lespe, sim Vai ter luta social Vai ter luta por quem mais sofre com todo esse desmonte A candidatura da Isa, que hoje se materializa nessa grande vitória popular Nesse mandato coletivo, feminista, das lutas sociais Ele é um projeto Um projeto político Dos de baixo Pra nós, esse momento É muito mais importante do que o juramento lá dentro Porque mostra pra todos esses mais de 90 deputados estaduais Pra toda essa estrutura da Assembleia Legislativa Que a Isa não anda sozinha Estamos muito felizes que a vitória chegou E vitórias são importantes pra nós todos É hoje, chegou, depois de muita ansiedade Muita elaboração de muitas ideias A gente chegou chegando Chegamos fervendo Pronto pra fazer acontecer Fazer acontecer um projeto de Estado Que seja mais acolhedor Que não enxergue as pessoas como números Ou que, como disse o nosso governador Que vai mandar as pessoas pro cemitério Mas sim um projeto de sociedade Que vise a distribuição das riquezas desse Estado Que é o mais rico do país Que vise a igualdade entre homens e mulheres E assim pensar em formas de equiparação salarial Dessa desigualdade histórica Pensar em formas e políticas públicas concretas Pra acabar com o racismo E com a LGBT e fobia Tem um monte de gente aqui Só gente boa Que me honra muito estar lado a lado Um beijo